e hoje trazemos para vocês as principais informações do suzuki dimmi 2018 tais como preços e versões motorização seu consumo principais itens de série o que ele traz de novo para a versão 2018 apesar de ter uma aparência de carro pequeno ele é robusto e valente no circuito off road e se sai muito bem perímetro urbano não é à toa que já é fabricada mais de 45 anos vamos às novidades que ele traz em 2018 ele vem com uma nova central multimídia de sete polegadas com espelhamento de smartphone android ios com reprodução de tv digital e câmera de ré ele vem com um novo volante de três raios e um painel de instrumento reformulado com computador de bordo e as rodas ganharam um novo desenho ele tem uma altura de 200 milímetros do solo um ângulo de entrada de 41 graus e de 44 de saída e ainda traz store que disseram para ultrapassar terrenos carros alagados e para quem não sabe o time é fabricado no brasil e ele vem com rodas de liga leve aro 15 e faróis halógenos e com entradas de ar no capô o motor do jimmy vem sem novidades para 2018 é o motor 1.3 litros em alumínio que gera potência máxima de 85 cavalos a 6 mil rpm e um toque de 11,2 a 4 mil e 100 rpm e seu consumo que recebeu nota áfrica com nove e meio na gasolina na cidade e 10,7 na estrada e para quem achou este consumo elevado não esqueça de considerar que ele é um jipe onde a performance ea força que faz a diferença o chassi do dimmi é o heavy duty que trabalha muito bem com o conjunto de suspensão trilink e com molas helicoidais e com o eixo rígido tem um raio de giro de 4,9 metros facilitando as manobras no circuito off-road sobressaindo até mesmo em cima de jipes de maior porte ele vem com direção hidráulica de série e tração 4x4 com as opções de troca de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com a velocidade de até 100 km por hora com acionamento no botão traz bancos traseiros rebatíveis com isofix e ele acomoda somente 4 pessoas e agora que já conhece tudo sobre o dimmi 2018 vamos aos preços e versões que não é nada barato mas é o que temos mais em conta na versão 4x4 no mercado está disponível em quatro versões são elas dimmi for all por 68.890 dimmi for sport por 76.690 dimmi for work por 67.490 e dimmi for work off-road por 75.290 valores sem frete sem seguro retirado do site da suzuki em 6 de 3 de 2018 podendo variar de acordo com a região do país está disponível em oito cores são elas prata rádio branco alpino vermelho mônaco laranja fã amarelo rali preto onyx verde sertões e azul pacífico essas são as principais informações do dimmi 2018 o que acharam comentem se inscreve em nosso canal que postamos várias novidades automotivas toda semana quem já acompanha e é inscrito nosso muito obrigado deixe seu like para ajudar o canal e até o próximo vídeo MÚSICA